Buenas pessoal, essa aqui é a Sonola SS5, um modelo tamanho médio, tem 45.5 centímetros, né, de uma tecla até a outra, lembrando que o tamanho médio é de 44 até 46 centímetros, tamanho grande de 47 a 49 e as pequenas reduzidas, né, normalmente de 40 a 43 centímetros nos modelos de 120 baixos, que é esse modelo aqui, então esse aqui é médio, pode ser também que sirva para tocar baile, show, um acordeon leve, né, e tem um baita som aí, veja a sonoridade dessa sonola aqui, ó, ela tem, são seis registros, mas o master é aqui no desmanche, então um total de sete registros na mão direita e dois registros na mão esquerda. Vamos ver a sonzeira desse instrumento. Que voz, hein? Muito boa! Um grave bonito nos baixos, vamos ver o som do... Piccolo, né? Piccolo, o boé, o violino, o clarininho, o bandoneon, o órgão e o bassone. Mais um manu master aqui. Mais um manu master aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vai ter trancado o fio da eletrificação aqui, Tchê. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Basson. Basson. A cordeão é muito confortável de tocar, bem agradável. Gostei mesmo. Som do Ando União. Tchau, tchau. 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 Beleza, Leite. Um baita cordona aí, pra quem tá procurando, um cordão tamanho médio, 45 centímetros, ponto 5, terça de voz, oitavada, né? E agora, também quero dizer pra você que pretende comprar com cartão de crédito, estamos fazendo agora uma entrada de 50% por depósito e podemos fazer até 12 vezes pelo cartão no Mercado Pago, tá? Tem alguns juros das parcelas, mas você pode simular comigo aí o valor aí, tá ok? Se quiser, entra em contato, tem o link deste acordeon, o anúncio, poderá ver todas as fotos internas também, está logo abaixo do vídeo aí, o link do meu site, Centro de Acordeon, né? E se quiser, pode me chamar pelo número do WhatsApp, que consta também nesse vídeo aí. Tá ok, pessoal? Se tiver interesse nesse acordeon ou algum desses que estão na prateleira aí, ó, entra em contato, tá bueno? Valeu, che. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho